Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank tem um dos maiores juros comparado aos grandes bancos. Pois é, veja isso. Febraban rebate Zeta cita alto juros do Nubank e diz que fintechs gostam de pagar meia entrada. Entidade se manifestou após associação fundada pelo Nubank, Mercado Pago e Google ter alfinetado os grandes bancos em razão do aumento de tarifas. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Na semana passada, a Zeta, associação fundada pelo Nubank, Mercado Pago e Google alfinetou os grandes bancos em razão do aumento de tarifas. Agora foi a vez da Federação Brasileira de Bancos, Febraban, responder com força. Enquanto a Zeta usou uma pesquisa de Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, que mostra que a maioria das tarifas avulsas dos cinco maiores bancos saltou acima da inflação entre junho do ano passado e julho deste ano, a Febraban disse que o Nubank cobra juros mais altos dos seus clientes do que a média dos cinco ou dez grandes bancos brasileiros. A Zeta não contou, mas a página do Banco Central do Brasil traz a verdade. Na última semana de agosto, a taxa média do juro do cartão rotativo do Nubank era 291,67% ao ano, maior que a média dos cinco grandes bancos, de 271,68%. No crédito pessoal não consignado, a taxa média cobrada pelo Nubank foi de 62,86% no final de agosto, enquanto na média dos dez grandes bancos era 54,54% ao ano e dos cinco grandes bancos, 60,65% ao ano, diz a Febraban em um post no LinkedIn. A Febraban afirma ainda que as fintechs pagam bem menos impostos que os bancos que pagam 45% sobre o lucro, sendo 25% de imposto e 20% de CSLL. Além disso, afirmou que os bancos geram mais de meio milhão de empregos em todo o país e têm mais exigências, ao contrário das fintechs, que não precisam seguir as regras para a contratação de bancários. A verdade verdadeira é que as grandes fintechs gostam mesmo de pagar apenas meia entrada. Em nada se diferenciam dos bancos. Aliás, só não são bancos para pagar menos impostos, gerar menos empregos e ter poucas obrigações regulatórias e trabalhistas, diz a Febraban. Não temos vergonha de sermos bancos. E também não nos escondemos atrás de letras, marketing e grifes, afirma em nota Isaac Sidney, presidente da Febraban. A disputa entre bancos e fintechs vem ganhando cada vez mais força nos últimos meses, com a Febraban cunhando o termo assimétria regulatória para dizer que a regulação é mais leve sobre as fintechs, o que prejudica os bancos. O CEO dos maiores bancos do país, como Itaú e Bradesco, também já reclamaram publicamente disso. O Banco Central estuda ajustes na regulamentação do sistema financeiro que podem alterar o tratamento prudencial de conglomerados liderados por instituições de pagamento. Casos da Storm, PagSeguro e Nubank. A consulta pública 78, que trata sobre o assunto, foi concluída em janeiro e até agora, oito meses depois, a autoridade não se manifestou sobre as recomendações recebidas. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois bem, não é de hoje que eu falo aqui no canal, que eu trato desses assuntos, onde nós mostramos aqui inúmeras vezes clientes com juros absurdos de uma fintech como o do Nubank, onde não existem agências, não existem caixas eletrônicos. É uma quantidade de funcionários que o Nubank tem diferenciado do que tem nos grandes bancos. Portanto, os juros que o Nubank cobra de rotativo, como os juros que ele cobra de empréstimo pessoal, é maior que dos grandes bancos que têm custos elevadíssimos para atender o cliente nas suas agências, caixas eletrônicos, entre outros mais serviços financeiros. Pois o Nubank ainda é muito pequeno perante aos grandes bancos e perante às instituições financeiras. No entanto, o Nubank pratica para seus clientes, em sua grande maioria, juros que ultrapassam grandes instituições financeiras, conforme disse aqui a Febraban. E na prática, nós sentimos isso na palma da mão, pois centenas e milhares de clientes do Nubank aqui pelo canal, que comentam os juros que o Nubank pratica, a gente aqui acaba vendo a situação. Praticar os juros como esse é um absurdo. E cobrar no rotativo quase 300% ao ano se torna também inviável fazer pagamentos rotativos a este cartão do Nubank, sendo ele qual for a variante, Gold, Platinum ou Black. Apesar que para o cliente Black, por ter anuidade no cartão e os benefícios são diferenciados, o Nubank precisa diferenciar também os seus clientes da Mastercard Black dos clientes do cartão Platinum e Gold, pois os clientes Gold e Platinum não pagam anuidade, portanto não pode ser cobrado para o cliente Black a mesma tarifa que é cobrado para os clientes Platinum e Gold, conforme outras instituições financeiras fazem assim. Então, eu não tenho conhecimento ainda de nenhum membro do canal ter usado o rotativo para poder passar para nós sobre a taxa que o Nubank cobra para os clientes do rotativo da versão Black. Mas logo mais teremos essas informações para vocês aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. A disputa começou, está acirrada, hein? Fintechs versus os grandes bancos. Febraban versus Zeta. Vamos ver na onde vai dar. Apesar que vocês viram aqui, né? O Nubank só não é banco porque não quer. Porque se ele quisesse virar banco, mais impostos ele vai pagar. E quem é que quer pagar mais impostos? Pois é, seja digital. Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o seu abraço, então? Bruno Cavalcanti, um grande abraço. É Bruno mesmo, né? É Bruno Cavalcanti, não é Bruno não. Vou até mostrar aqui, para depois não falar que eu escrevi errado, né? Eu falei errado, não. É Bruno mesmo. Bruno Cavalcanti, um grande abraço, meu amigo. Viviane Silva, um grande abraço. Eduarda Mendeiros, um grande abraço. Jefferson Gabriel, um grande abraço. Guilherme Martins, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto